Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vai me desculpando pelo improviso aqui no cenário, a qualidade de áudio também não é das melhores. Eu me mudei agora recentemente, final de semana, fiquei dedicando aí o meu tempo todo pra isso, mas agora já estamos aqui e como dizem aqui na Espanha, a gente vai pouco a pouco adequando e ajustando e melhorando o cenário pra gente voltar ao patamar que a gente tinha, beleza? Galera, essa semana a gente vai ter uma overdose de smartphones da OPPO, que são só smartphones top de linha da OPPO, que vocês me pediram tanto. A gente vai começar hoje aqui com esse smartphone, que é o OPPO Find X2 Lite. Galera, não tem link dele pra vocês comprarem e importarem ele diretamente da China, esse smartphone só vende aqui na Europa, mas eu, como sempre, vou disponibilizar pra vocês aqui o link e as instruções pra participar da rifa dele. Inclusive, nesse documento que eu vou deixar aí embaixo pra vocês, vai ter todas as minhas rifas ativas ali. São várias delas de smartphones mais baratos, mais caros. Inclusive, dos próximos vídeos que eu vou soltar aqui no canal também, amanhã, na quarta-feira, que a gente vai ter o OPPO Find X2. Já tem links e instruções da rifa dele. E na sexta-feira, o smartphone mais aguardado do ano, que é esse cara aqui, o OPPO Find X2 Pro. Galera, esse smartphone aqui, sem sacanagem, cara, marca o sininho de notificações pro YouTube te avisar pra você não perder. A linha tá completa, os smartphones são topsaços, vocês vão gostar, vocês vão curtir. Então já deixa aquele like aí no vídeo pra você não esquecer depois, beleza? Me sigam também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, vai estar tudo aqui na descrição. Assim como também os links dos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram, onde atualizo todos os dias. Galera, esse smartphone aqui, o Find X2 Lite, ele tem um processador Snapdragon 765G, uma bateria de 4.025 mAh com carregamento turbo de 30 watts, uma tela de 6.4 polegadas AMOLED com desbloqueio de digital direto na tela, que é muito top. 8 GB de memória RAM com 128 de armazenamento, versão global com todos os idiomas, inclusive o português, Brasil e todas as frequências do 4G, 4.5G, inclusive 5G também. Ele tem quatro câmeras traseiras com sensor principal Sony IMX586 de 48 megapixels e uma câmera frontal de 32 megapixels. Esse smartphone tá top, cara. Vale a pena vocês conferirem. Então, bora lá pra esse unboxing em primeiras impressões com o review inicial do Oppo Find X2 Lite. Partiu! E aí E aí E aí Tá na mão, galera? OPPO Find X2 Lite, tá aí, 5G, já roda na frequência, 5G, ultraestabilização de vídeo 2.0, bateria de 4.025 mAh, com carregamento VOC Flash Charge de 4.0 de 30 watts, é muito top esse carregador, 48 megapixels, 4 câmeras traseiras, vamos remover aqui esse plástico, vamos tirar, ele já tá aqui solto, pra gente poder conhecer melhor o smartphone, ó, aqui a gente já tem uma pegada excelente, uma pegada muito boa, smartphone muito bonito, tá? Aqui as bordas dele, as laterais são todas em metal frame, desse lado a gente só tem o botão power, ok? Aqui embaixo nós temos o alto-falante, entrada USB tipo C, carregamento e transferência de dados, microfone e entrada P2, 3.6mm pra fone de ouvido, muito top! Nessa lateral aqui a gente tem volume mais e menos e a gavetinha que eu removi pra poder mostrar pra vocês aqui, galera, é um nano SIM card apenas, tá? Não tem expansão de memória, ele é 8 de RAM com 128, mas ele não tem dual nano SIM card e não tem também expansão de memória. Vamos colocar aqui de volta e aqui em cima a gente tem apenas o microfone redutor de ruídos, beleza? Vamos ver aqui a traseira, olha aí que cor linda, cara! Esse perolado muito show! Vamos remover aqui esse lacrezinho, pra vocês poderem ver com mais detalhes a traseira do aparelho, olha! Que coisa linda, cara! Aqui a gente tem a logo da Oppo, aqui a gente tem as certificações do aparelho, aqui ele faz a menção a ultraestabilização com inteligência artificial, flash dual tone e as quatro câmeras, sensor principal de 48 megapixels Sony IMX586, segunda câmera de 8 megapixels, terceira de 13 megapixels e quarta câmera de 2 megapixels, galera! Olha que beleza, muito bonito o aparelho! Tem as bordas aqui todas brilhantes, né? Cromadas, aqui também na lateral dele, todo cromado, ele tem a câmera um pouco sobressaltada, tá? Mas vamos colocar aqui a case pra vocês verem como é que ela fica aplicada no aparelho, tá aí, ó, ela protege bem a tela do aparelho, tá? Aqui você pode passar que ele não vai arranhar e a mesma coisa aqui na traseira também, que ele vai proteger tranquilo a sua lente aqui, tá certo? Ligando aqui agora o smartphone, deixa eu remover aqui a case pra gente poder ter o aparelho todo aqui em mãos, Como eu havia dito já pra vocês, essa versão é 8 com 128, essa tela é uma tela de 6.4 polegadas AMOLED, uma tela muito bonita, a camerazinha frontal naquele estilo gota e aqui o speaker pra chamadas, tá? Ele não tem som estéreo. E como eu havia dito também, versão global, vamos buscar aqui, Português Brasil, galera, tá aqui, ó, Português Brasil. Todas as bandas, todas as frequências 4G, 4.5G e 5G também, beleza? Vamos avançar aqui, eu vou configurar o aparelho todo e já volto em seguida. Bom, galera, tá na mão já, todo configurado aqui o nosso monstrinho mirim, OPPO Find X2 Lite. Eu digo mirim porque é o primeiro da linha, né? Como eu disse aí, na quarta-feira a gente vai ter o Find X2 e na sexta-feira o Find X2 Pro, que é o monstraço. Galera, tá aqui então, é uma pegada excelente, um aparelho leve, fino, elegante, bonito, tá? Essa cor aqui tá um show, realmente muito lindo. Aqui na frontal, vocês já viram, ó, ele olhou pra mim e ele já desbloqueou, tá? Ele tem a função de você levantar, ele olhar e já desbloquear, ok? Desbloqueei de novo aqui, ó, tá vendo? Eu nem preciso apertar tecla nenhuma, olhou pra mim, ele já desbloqueou. Agora aqui o desbloqueio de digital, gente, ó, dá um toquezinho na tela, ele acende aqui a parte onde você vai encostar o dedo pra desbloquear, tá? Ou então se você pressionar também direto, se você já souber onde é a posição exata, ele vai reconhecer e vai desbloquear, beleza? Bem rápido e bem eficiente também. Esse smartphone aqui já vem rodando com o Android 10, com a ColorOS 7, é a versão global, tá, gente? Deixa eu até buscar aqui, ó, pra vocês poderem ver. Atualização, já tem uma nova versão aqui, ó, pra você baixar e instalar. Eu vou deixar isso aqui fazendo pra depois rodar pra vocês aí, beleza? Aqui sobre o telefone a gente tem todas as informações sobre o smartphone, tá? Aqui ele tem, ó, 107 GB disponíveis dos 128, 8 GB de memória RAM, Snapdragon 765G, Android 10 já rodando também. Bem, essa interface da ColorOS é muito boa de utilizar, muito fluida, muito simples, você, qualquer um pode utilizar isso aqui sem dificuldades, tá? Então ele tem poucos aplicativos, realmente só os aplicativos Google já pré-instalados. Esse Soul Loop, que é pra você editar vídeos que você fizer no seu aparelho, você vai, tipo, acessar aqui e fazer edição em tempo real, cortar, melhorar, mudar a luz, tudo aqui nesse aplicativo que é próprio da Oppo. Aqui ele tem o gerenciador de telefone também. O Need for Speed fui eu que instalei pra fazer o teste pra vocês aqui agora. O Oppo Relax, que é pra você desapegar do seu smartphone. E aqui a gente tem o Game Space, que é pra você colocar os seus jogos dentro dessa pastinha, onde ele vai dedicar toda a memória e todo o desempenho do smartphone para os jogos, tá? Galera, vou mostrar pra vocês agora aqui o teste que eu realizei de Antutu nesse smartphone 765G. Olha o resultado dele, que show, cara! 323 mil pontos, uma pontuação top, vai rodar tudo o que você quiser sem maiores problemas aí no seu smartphone. Eu vou abrir aqui o Need for Speed, que eu instalei, pra gente poder jogar juntos aqui. Aqui começou o jogo, ó, galera. Vamos acompanhar aqui o gráfico, vamos ver o brilho de tela, vou botar ali no máximo aqui, pronto, show, continuar. Aí, telona bonita, tá? A gente joga aqui pra um lado e pro outro. Muito bom, muito bom. A gente vai perceber nenhum tipo de engasgo, de lag, de travamento, nada disso. O processador dele é um processador muito bom, ter um desempenho voltado realmente pra jogos, pra games. Então você não vai ter dificuldades aí pra rodar qualquer console que seja no seu OPPO Find X2 Lite, beleza? Como vocês puderam ver ali no teste de games, né? Ele tinha um áudio muito bom. Mas olha aqui, abrindo agora. Já tá no máximo. Áudio alto, cara. Bem forte, bem potente. Vamos girar a tela aqui. Aí, pronto. Tá aí pra vocês, galera, ó. Telona. O áudio dele é mono, só sai aqui embaixo. Mas é um áudio de muita qualidade, tá? E a tela dele também tá linda. Um show. Muito tosse. Vamos abrir agora aqui, galera, o aplicativo de câmeras pra gente poder conhecer juntos aqui. Aqui a gente tem o modo ultrawide, 1x, 2x zoom ótico e 5x zoom híbrido. E aqui o zoom máximo de 10x, tá, gente? O modo macro ele já reconhece automaticamente. Deixa eu voltar aqui pra vocês poderem ver, ó. Aqui, ó. Quando você aproxima, tá vendo? Ele já reconhece e já ativa o modo macro. Deixa eu colocar aqui que fica melhor, ó lá. Tá vendo ali, ó? Lente macro. Tá certo? Aqui ele tem também o modo retrato. Aqui no mais a gente tem o modo pro. Foto panorâmica, lápis de tempo, câmera lenta, inteligência artificial aqui, câmera do Google, né? Os adesivos que são os stickers pra você colocar. E aqui também ele tem esse modo que você ativa o desfoque de fundo, tá, gente? Tanto pra fotos e deixa eu ver se pra vídeos ele faz também. Sim, galera. Também tem fundo desfocado pra vídeos. E aqui a ultra estabilização e a outra estabilização pró pra vídeos também. Eu vou fazer alguns testes aqui pra vocês, galera, e volto já em seguida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 48 megapixels do OPPO Find X2 Lite Com o modo ultra estabilização ativado, tá? O modo pro, inclusive. Tá aí pra vocês. Aparentemente estabilização muito boa. Vamos ver o foco aqui. Bem rápido também. Show de bola. E a estabilização sem palavras aí. Muito top. Ó, prepara aí que vocês vão sair no vídeo de hoje, hein? Ó, Arthur, hoje você vai estar no YouTube mais tarde, hein? Eita, tem um... Tá bom. Tô, vamos inventar. Rame, 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 rame. Isso é, essa é a traga. Vídeo agora aqui com a câmera frontal do OPPO Find X2 Lite. Vamos colocar lá pra vocês poderem ter uma ideia. O dia tá bem, bem iluminado. O sol tá bem forte. Aqui quando ele foca em mim, tá vendo? Ele fica, né? Um pouco mais esbranquecido lá no fundo. Mas não tá dos piores não, gente. Eu já vi a câmera frontal fazer muito pior aqui diante do sol, né? Contra o sol lá. Tá vendo lá atrás? Ele até que tá controlando bem aqui, tá? Achei bacana essa câmera frontal. Gostei dela. E aí, galera? O que vocês acharam das fotos e vídeos desse smartphone do OPPO Find X2 Lite? Eu, sinceramente, gostei muito, tá, gente? Falando aqui bem sincero com vocês. É uma pena não ter nenhum tipo de link pra disponibilizar pra vocês poderem comprar esse aparelho. Realmente só pra vocês conhecerem. Pelo menos por enquanto, a hora que tiver disponível, que conseguir algum link, eu vou atualizar o vídeo e deixo pra vocês aí na descrição. E esse smartphone realmente não fez feio, tá, gente? Eu gostei muito do trabalho dele. Não só em design e câmeras também. Tela, tela AMOLED. Eu desbloqueei digital direto na tela. Eu achei muito top esse aparelho. Eu gostei demais dele. E foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado também. Deixe aquele like aí no vídeo, se inscreva no canal e marque aí o sininho de notificações pra receber os próximos avisos, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Fui.